Ainda agora vi o passo Vem nos olhos do meu vô Esculpido em verdes traços Na campanha onde pisou Como as reses fortes passam O que fez, o que ensinou No capão, no fim da tarde Diz que tropa se notou Nunca mais uruguaiana Nunca mais passo da cruz Distanciando lentamente Fui levando e me conduz Sem escrita, sem relato O que é fato, o que produz Influente, o que desato Lembro agora onde dispôs E lá se vai o tempo Não poupa nada Do que lembra uruguaiana Seu Antônio ensilhava E lá se vai o tempo Não muda nada Não se perde na distância Que no coração se grava Ainda agora vi o passo Vem nos olhos do meu vô Esculpido em verdes traços Na campanha onde pisou Na campanha onde pisou Como as reses fortes passam O que fez, o que ensinou No capão, no fim da tarde Diz que tropa se notou Nunca mais uruguaiana Nunca mais passo da cruz Distanciando lentamente Fui levando e me conduz Seu Antônio ensilhava E lá se vai o tempo Não muda nada Não se perde na distância Que no coração se grava